Acho que é ele, é ele ou o Doc Rivers? Doc Rivers, vocês sabem, é o Joel Santana da NBA, né? Vai todo mundo fora, é? Também! Todo mundo tem a joia! O papai gostou! Tchau! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K16 para mais um jogo dos Playoffs da NBA. Terceiro jogo da série contra os Clippers. Cara, no último vídeo eu tava realmente afetado pelaquela derrota. Sem contar que já era 4 da manhã então, mano. Perdi aquele jogo 4 da manhã, me fez dormir boladão. E vou te contar tudo hoje nesse jogo em Los Angeles, cara. Pretendo jogar pra caralho hoje, bem ligado. Antes da gente começar aqui, galera, eu gostaria de falar o seguinte. Troquei meu arremesso, já com vocês... não sei se vocês podem perceber isso já. Eu gosto pra caramba do arremesso 87, que é o arremesso que eu vinha usando aí durante... Joguei todos os Playoffs, todos os jogos dos Playoffs com ele, o arremesso 87. E jogos também da temporada regular. Eu vou testar esse arremesso aqui, que já faz um tempo que eu quero testar ele que... Sei lá, eu tô acertando bastante aqui e eu já joguei um pouquinho com ele... Num jogo de PlayNow, jogo de exibição. E eu quero ver se eu consigo aqui acertar também nos Playoffs. É o arremesso... deixa eu até mostrar pra vocês aqui, cadê? Rapidinho... Só pra provar aqui qual é o arremesso que eu vou utilizar nesse vídeo. 51. Eu já tinha comentado sobre ele aqui no canal, é aquele arremesso que ele vai muito alto. E é difícil pra contestar arremesso que vai tão alto. Meu último arremesso tava muito bom, mas é muito fácil de ser contestado, porque... A bola não faz uma parábola muito alta, né? Tipo, não vai muito alto pra cair na sexta, né? Então eu vou testar esse arremesso 51. Vamos lá então, a série tá empatada contra o Clippers, né? 1 a 1. E o Cleveland abriu 3 a 0 contra o Orlando Magic, cara. Vai caminhando a sua vaga para a final, o Cleveland Cavaliers sem o LeBron James. É bom lembrar sempre, né? Então, vim pro jogo em Los Angeles. É isso aí, Staples Center, versão Clippers, enfrentando o Chris Paul novamente. É, cara, Chris Paul no último vídeo, eu tava realmente... Eu não vou nem falar, cara. Nem vou falar o quanto eu tava bolado por aquele jogo. Madrugada, eu acabei perdendo. Mas hoje, meu amigo, hoje você não escapa. Hoje tá tarde, hoje é de tarde. Vamos pro jogo. Calma, Wiggins. Wiggins não, Wiggins. Wiggins, volta aqui, vim. Wiggins, Wiggins, Wiggins! Ai, não acredito, cadê a falta nessa jogada em cima do Wiggins, hein? Tá de brincadeira com a minha cara, né, Chucky? Sai, Stucky, o cara é meu, Stucky. A culpa é minha agora. Boa. Rebote é meu, vambora. Ligadão no jogo esse dia, hein? Vambora, Wiggins, Wiggins. Isso, garoto, devolveu bem. Calma, crispou. 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 Vambora. Crispou. Calma, abre aqui comigo. Vem, Stucky. Excelente, fake. Wiggins, abri aqui. Wiggins! Olha o Andrew Wiggins, cara. Que isso? Uh, segura. Vem comigo aqui, vem Wiggins. Isso. Calma, garoto, devolveu. Isso, protege. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Isso, garoto. Muita calma nessa hora no low push, hein? Passou no Crispou. Blake Griffin, Blake Griffin. Pega ele. Boa, menino, Vonley. Vamos no contra-ataque, Stucky. Wiggins, Wiggins, Wiggins. Entra o Wiggins. Alê e iope com ele. Se liga no monstro. Dois MVP's no time. Calma. Não, 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 não. Volta. Vem, vem. Vai da parede. Isso. Bora o Wiggins. Wiggins! Pra 3! Entrou ligado, menino. Ai, Crispou. Crispou é chato demais marcando, mano. Vem, Wiggins. Isso. Isso, a tabela. A tabela saiu, a tabela saiu. Não, 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 não. Stucky. Stucky! Vem! Pra 3, garoto. Muito bom. Não, 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 não. Não fiz isso, não. Não. Peraí de aqui. Faz na parede aqui alguém. Vem. 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 Calma, calma, Croix. Não, 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 não! Peguei! 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 Ai, velho! Meu Deus! Cadê possível isso? Cadê? Não, não, não! Boa, boa! Boa, Gobert! Vamos no contra-ateca! Ah, solta, solta! Não! Ui! Forcei! Tá bom, foi pra dentro do Luna CJ! Passa no cross, calma, isso! Pera aí! Calma! 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 Já fui, Crispo! Crispo! Vambora, Cross! Vambora, Cross! Vambora, Cross! Pra três! Vamos ver aí, o Blake Griffin vai falar Acho que é ele, é ele ou o Doc Rivers? Doc Rivers, vocês sabem, é o Joel Santana da NBA, né? Como é que foi o Natal? Ano Novo! Estou aqui no Rio, foi pra fora, viu os fogos? Mas vai todo mundo fora, é? Tudo bem! Todo mundo tem a joia! O papai gostou! Tava falando do Doc Rivers, né? Eu sei que ele foi campeão com o Celtics, cara, mas... Cara, não consigo gostar dele, não gostava naquela época e não gosto agora. Tentemosia, tá vendo? Tu já começou com mais notícias? É! Vambora, vem, Crispo! Vem, Crispo! Deixa comigo, deixa comigo que eu pego! Vai pegar! Opa! Pirulito roubado! Pirulito roubado da criança! Mais uma bola roubada da mão do Crispo! Assim eu gosto! Assim eu gosto! Vamos rapidinho! Estou aqui! Calma, estou aqui! Calma, estou aqui! Espera aí, espera aí! Cheguei! Vem comigo! Vamos aqui pro Jump! Excelente bola! Excelente! Isso, garota! Para! Boa! Ah, não! Não acredito nisso, cara! Crispo, calma! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! Bloqueado! Ah, não acredito! Isso acabou com qualquer time, né? Voli, Voli, Voli! Voli! Vem, vem, vem! Calma, calma! Vamos, Voli! Voli, Voli! Isso, garoto! No Jump! Média distância! Gostei! Não, não, não! Mudaram, mudaram! Ah, treinador! Deixa o Macau Crispo, treinador! Wiggins! Wiggins! Não, Wiggins! Tem que colar nele! Ah, não! Não! Deixa comigo! Não! Pula, Stunkey! Rebote! Boa, Tãos! Vamos, Stunkey! Calma, 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 calma! Sem desesperar! Vem comigo aqui! Um pra três! Pra três! Vole! Aro! Ai, Wiggins! Esse rebote era seu, velho! Sai, sai, suruba, mano! Vai na zona morta lá! Uh! 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 Não passe! Bom... Difícil, hein! 64,58 Crossover! Crossover! Ok, na hora que eu ia reclamar! Na hora que eu ia reclamar! Na hora que eu ia reclamar! Baixou para 6 a vantagem Vem O Barões envolveu Calma, crossover Oh, passei Oh, meu Deus Calma, vamos roubar essa bola aqui Segura, segura que vou roubar essa bola Look down defense Look down defense, sai, sai Crispo, pick and roll não, Crispo, Crispo, Crispo Peguei Boa Taos Vamos, 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 vamos Calma Isolation Isolation com ele Calma, crossover Uh, 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 uh Uh, uh, uh Edge One Olha essa jogada Pra cima do DJ Red Pra cima do DJ Red Com o crossover e a falta feita pelo D'Andrea Jordan Ninguém consegue parar o daroto Agora ele vai pra cima Se deixar esquentar Já era Agora Por um, hein Faz a parede pra mim Wiggins Hehehehehe Que dizer Que dizer, cara Deixa ele comigo Deixa, 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 deixa que eu vou pegar ele Deixa que eu vou pegar ele Oh, garoto O jump tá caindo Tá caindo Oh Homem é homem, sai Tá marcado Tá marcado Tá marcado Mão na cara Ai, velho Não, mano, não, mano Aqui tá o Beast Aqui tá o Beast 30 pontos no jogo Uh, 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 uh Uh, 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 uh No giro Opa, já foi Uh, 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 uh Ai, não, 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 não Deixa ele comigo aqui Deixa ele comigo aqui Deixa ele comigo aqui Deixa ele comigo aqui Errou Bora, vem, vem, vem Isso daqui Rapidinho Vamos, Wiggins Vamos mostrar o Wiggins Vamos mostrar o Wiggins Vamos mostrar o Wiggins Alê Yuppi com ele Vamos mostrar Como que se faz Se liga nessa bola com o Andrew Wiggins Olha lá, ó Mostrando pro Chris Paul Como que se faz a enterrada Tá marcado aqui Se der, vou pegar Ah, olha Meu Deus, cara Olha o básico do Bayern Do meu lado Lá, crispou, né Aí brinca Vem, Picovich Cross, cross Vou voltar Vem Isso Picovich, faz a parede Não, Picovich Picovich Caralho, vai pra onde, velho? Calma, já fui Já fui Já fui Cadê a falta, professor? Picovich 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 Tomar decisões corretas agora A parede vem Vão ali, excelente Vamos, Wiggins Wiggins, tá em cima da linha, animal Tá em cima da linha Tá em cima da linha, Wiggins Picovich Calma, expor Tá por um Taos, faz a parede, menino Taos Isso, menino cidades Não, não, não Dou um pouquinho aqui, gente Encosta, né? Stucky Vem, vem, vem Stucky, na zona morta Stucky, na zona morta Stucky Na zona morta, Stucky Pra 3 Cês viram ali, falando no ouvido? Se liga Eu vi isso na hora, velho Olha, olha isso Falando no ouvido do CJ Tentando desconcentrar o mito Olha lá Olha lá Nem assim ele erra Nem assim ele erra Calma Chegou ali o vôlei Não, 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 não Deixa ele sozinho, cara Dendrediona no perímetro da natureza marca Griffin Não, 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 não Tem que parar com essas dobras, cara Tem que parar de tentar dobrar toda hora no low push, velho Pinheiro Galera CJ Radik CJ Radik Chegando ele Stucky 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 follow PE spontane Isso, garoto Pegou Isso garoto hetero Ah, não, não Boa Não. Não Ai, minha Não 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 No Mas é uma apelação que eu vou te contar, hein, cara! Bora, Towns! Daquele jeitinho! Towns? Porra, Towns! Joga essa bola de... Ai, Wiggins! Um menino forçante, velho! Vem aqui, deixa que eu vou pegar! Ai, não, não, não! Parei de... Não, Towns! Towns! Giro aqui, calma, 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 calma! Dou um pouquinho aqui, vambora! Estou ok! Estou ok! Calma, estou aqui! Devolve aqui, vem! Isso! Fake! Uh! Uh! Já foi! Uh! 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 Pra cima do Break Griffin sem tomar conhecimento! Se liga, ó! Olha o drible pra cima do Chris Paul! Fake! Já vai, Chris Paul! Já vai! Olha, se liga! Vem pro meu post! Vamos baixar na cada dois minutos, hein! Expô! Joguinho empatado, picado, com... Tá! Olha, olha o Wiggins! Isso! Finalmente, cara! Finalmente um bom passe! Finalmente! Gostei de... Vamos jogar sério! Vamos jogar sério! Expô! Opa! Pirulito roubado da criança! E foi pra enterrada! É o Revex Man! Olha lá, ó! É ele! CJ! Roubou o Pirulito, até roubou o doce! Roubou o brinquedo da Mami, Chris Paul! Se liga! E foi pra enterrada com muito estilo! 105 a 101, que bola pra roubar! Que bola! Que hora pra roubar uma bola! Crispou! Finalmente! Vem, vem, vem! Boa, Wiggins! Vem, Wiggins! Vem, vem, vem! Wiggins! Wiggins desistiu no meio do lance! Calma! Vou ali, vou ali! Vou chegar! Calma, vou ali! Vem, 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 vem! Isso! Vou fazer falta! Isso! Esse jogo acabou! Esse jogo aqui... Acabou! Acabou esse jogo! Não vamos dar chance pro azar, né time? 109 a 101! Agora só apelando muito que a 2K consegue voltar pra esse jogo! Eu acho que nem vou voltar, vó! Não vou, né? É, não vou voltar! Vitória, hein? Vitória, finalmente! Bom, falei, cara! Entrar mais focado, mais animado pra jogar E esquecer que a 2K Às vezes apela pra caralho, que senão tu perde a cabeça E não consegue se divertir Isso acontece aqui no NBA 2K16 Então, às vezes eu esqueço, cara Essas apelações da 2K Que senão dá vontade de jogar o controle na parede, tá ligado? No mais, o time jogou bem! 49 pontos, 4 rebotes, 9 assistências, né? 21 de 29 no fio de gol Olha aí, ó! O jump até que funcionou bem Gostei do jump! Vou jogar com ele mais algumas vezes aí Pra ver se eu realmente gostei ou se eu volto Bora, olha aí Crispo com 38 pontos, cara Olha esse fio de gol do Crispo Token com 14 Griffin com 16 Dendrite Jordan com 4 pontos Então é isso! Olha o Wiggins, cara! Meu Deus! Temos 2 MVPs no time, cara! Que isso! Andrew Wiggins tá jogando demais nesses playoffs Sério! Então, galera, é isso! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou, não esqueça de fazer aquela Avaliação de sempre com o seu like E clique na mãozinha pra apoiar a série E o crescimento do canal também Não esqueça de deixar o seu comentário Hoje eu entrei mais focado E a gente saiu com a vitória daqui de Los Angeles, beleza? Nos vemos então no próximo jogo aí Aqui da final da Conferência Oeste Valeu e fui! Música Música Música